Em clima de otimismo e com a perspectiva de uma safra recorde, prevista em 16 milhões de toneladas, foi aberta a décima colheita da soja no Rio Grande do Sul, em Tupaciretã. Esse é um resultado de um esforço coletivo de vários fatores, de muitos anos de trabalho, de dedicação dos nossos agricultores. O clima que transcorreu de forma positiva também, então isso nos dá a condição de termos possivelmente o maior volume de soja produzido na história do Rio Grande do Sul. Ao celebrar a instalação da Aurora Alimentos em Erechim, o governador José Ibu Sartori reforçou que o incentivo aos empreendedores é uma prioridade no Rio Grande do Sul. A Aurora está assumindo essa responsabilidade, vai fazer os investimentos que são necessários e vai ter, evidente, a colaboração de toda a comunidade, de toda a sociedade, no sentido da manutenção dos empregos, que eu acho que é uma grande conquista, afinal são 2.600 pessoas. E também porque nós sabemos que isso representa motivação, autoestima e a dissipação daquelas dúvidas. Agora é a certeza, e a certeza ela pode gerar desenvolvimento econômico, mais empregos e mais renda para mais pessoas e mais famílias. A Companhia Rio Grandense de Saneamento entregou o restauro do Chateau d'Or, demanda antiga da população de Cachoeira do Sul. Na ocasião, o monumento também foi tombado como patrimônio cultural do Estado. O fortalecimento das relações econômicas e a expansão cultural e educacional foram alguns dos assuntos do encontro do governador José Ibu Sartori com o embaixador alemão e secretário do Ministério de Relações Exteriores para Assuntos da América Latina e Caribe, Dieter Lamlé. A 13ª edição da Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira foi aberta oficialmente no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A mostra é a 5ª maior do mundo no segmento. A doação de 5 toneladas de feijão vai complementar a alimentação de cerca de 600 crianças e jovens atendidos pela Fundação de Proteção Especial pelos próximos 5 meses. A doação é uma iniciativa das Secretarias do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e da Educação. O Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul obteve lucro líquido de R$ 117 milhões em 2016. Os números foram mostrados pela direção do BRDE. O Certificado de Filantropia da Emater Ascar foi renovado até 2020 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Em cerimônia no Palácio Piratini, o documento foi entregue pelo ministro Osmar Terra e o governador José Ibu Sartori. Como o próprio ministro disse, ser ampliado em muitos lugares. São quase R$ 50 milhões que a Emater deixa de pagar nesse momento. Ou seja, é força de trabalho com a nossa equipe no campo. O governo do estado inaugurou o primeiro dos seis centros da juventude que devem garantir o desenvolvimento social e profissional de jovens, além de promover a diminuição dos índices de violência nas comunidades. Também serão construídos centros nos bairros Restinga, Cruzeiro e Rubemberta e nos municípios de Alvorada e Viamão. Para nós é muito importante porque o prédio mesmo do centro da juventude vai começar a ser construído aqui na frente. Mas já poder receber esses jovens, atender esses jovens, dar oportunidade para eles, enquanto o outro prédio fica pronto, é muito importante. E para nós que estamos num projeto de criar seis centros da juventude, este é o primeiro que está nascendo, digamos assim. E é com emoção que a gente vê que está acontecendo e que efetivamente nós vamos poder oferecer essa oportunidade para os jovens de ter capacitação, mas de ter também, ter lazer. A reunião de governadores Brasil Sul e Argentina organizada pelo governo gaúcho contou com a presença do chefe do Executivo Estadual de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e representando o governo do Paraná, o secretário de Planejamento e Coordenação-Geral, Silênio Pereira Júnior. Do lado argentino, participaram autoridades das províncias de Misiones, Chaco, Corrientes e de Tucumã, além do embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Magarinhos. Ao final do encontro foi assinada a carta de Porto Alegre, que prevê a retomada do crescimento econômico do Brasil e da Argentina e o avanço na integração do continente sul-americano. O encontro foi muito positivo, salutar, um bom debate, uma boa construção e muito positivo no sentido de recuperar aquilo que nós tínhamos um pouco perdido. A população deseja que todos nós nos integremos cada vez mais no sul do Brasil e na América Latina.